Deus quer falar comigo, em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Evangelho do dia, meditação do diácono João Galberto e narração de Luciano Leal. Evangelho do dia, meditação do diácono João Galberto e narração de Luciano Leal. Evangelho do dia, meditação do diácono João Galberto e narração de Luciano Leal. Evangelho do dia, meditação do diácono João Galberto e narração de Luciano Leal. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para ser desvistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas Para serem elogiados pelos homens Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa Ao contrário, quando deres esmola Que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita De modo que a tua esmola fique oculta E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa Quando orardes, não sejais como os hipócritas Que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças Para serem vistos pelos homens Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto Fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto Para que os homens não vejam que tu estás jejuando Mas somente teu Pai, que está oculto E o teu Pai, que vê o que está escondido Te dará a recompensa Palavra da Salvação Estamos prestes a iniciar um tempo litúrgico dos mais importantes de nossa igreja E com certeza é importante entendermos o que é este tempo litúrgico A quaresma Porém, mais importante é viver a quaresma E melhor ainda seria viver com toda a dignidade que este tempo pede A quaresma é um verdadeiro caminho de conversão De mudança de vida E de preparação para a maior de todas as festas A Páscoa da Ressurreição A liturgia nos ajuda a viver um sério e forte convite A aquele que é o tripé de sustentação da fé do cristão O fortalecimento na oração A prática da caridade e o jejum Compromissos estes que são para toda a vida Porém, o convite neste tempo é mais forte Para possibilitar ao fiel um aproximar-se ao sagrado E um afastamento do profano Mesmo que continuemos nossas rotinas de trabalho Escola e convívio social Ainda assim, procuremos viver a dignidade da quaresma A oração que pode ser comunitária Participando ativamente no grupo eclesiástico missionário E oração pessoal Buscando uma intimidade com Deus Pedindo ajuda ao Espírito Santo Para sermos fortalecidos e animados A prática da caridade pode ser uma doação De um quilo de alimento ou uma cesta básica Fortalecido pela necessária proposta Da campanha da fraternidade deste ano Que tem como tema Fraternidade e fome E o lema Dá-lhes voz mesmos de comer Mas, além disto A caridade de uma visita ao enfermo A um idoso Ou, quem sabe, a um irmão Um amigo que há muito não vê Que precise dar ou receber perdão Caridade também no sentido de livrar-se de preconceito Da preguiça Do comodismo De aceitar um convite E se tornar agente numa pastoral Movimento ou serviço da paróquia O jejum não como um castigo Mas como um bom propósito Existem as orientações da igreja Para se fazer um bom jejum Podemos até consultar Mas seria interessante Darmos um real sentido ao jejum Tendo o entendimento Que se tem maior valor Quando é acompanhado De caridade e doação Quem sabe um jejum de sobremesa Ou chocolate Ou o cafezinho na padaria Ou a cerveja no fim da tarde Porém, com o propósito De se juntar este dinheiro economizado Com o jejum escolhido E o doar a alguém Ou a uma instituição Aí com certeza Seu gesto terá maior valor para Deus E até mesmo para você Caros irmãos e irmãs Peçamos a luz do Espírito Santo Para vivermos a dignidade Que este tempo pede E orientados por nossa igreja Que nos ensina A imitarmos Jesus Façamos uma boa preparação Para o tempo pascal Um ótimo dia Na paz do Senhor Bez por um sobre Um ótimo dia A paz do Senhor A paz do Senhor O Senhor Obrigado.